Na verdade eu vou dividir minha apresentação em dois aspectos, em duas partes. A primeira diz respeito ao paradigma atual das compras e o segundo fazer uma análise muito breve do marco legal, ou pelo menos de um dos marcos legais que está tramitando no Congresso. Esse aspecto que o secretário Márcio citou aqui, ele muito me anima porque ver que nós devemos estar mais focados no resultado do cidadão do que na própria organização pública é um avanço gigantesco, só que ele tem que ser refletido na lei. Se nós nos lembrarmos bem, o princípio da lei de compras é que deve-se fazer a compra mais vantajosa para quem? Alguém se lembra? E aí, meu caro? Nós ficamos num dilema, porque a compra mais vantajosa tem que ser para a sociedade brasileira. A compra mais vantajosa não tem que ser para o órgão que está comprando. Então, a lei precisa mudar, ela precisa mudar para dizer que essa lei tem para o objetivo fazer a compra mais vantajosa para a sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria tratar aqui, que se essa mudança não for feita, nós vamos continuar com os gestores públicos exercendo e cumprindo a lei, que é fazer a melhor compra para o órgão. Enfim, sobre as questões também que você abordou da micro e pequena empresa, e eu começo aqui já a fazer provocações, o que acontece? A premissa hoje é a seguinte, eu vou fazer uma lei para a compra pública que ela vai complicar a vida do gestor. Sabe por quê? Porque eu acredito que o gestor e a empresa, ambos aqui representados, gestores públicos e empresas, tanto aqui em cima quanto no auditório, vão fazer confusão, vão fazer besteira. A lei é complicadíssima, o processo interno é complicadíssimo, você leva tempos e tempos passando por jurídico interno, jurídico externo, vai para a AGU, volta da AGU, vai não sei o quê, vai não sei o quê, às vezes eu demoro dois anos para fazer uma licitação. Isso é um absurdo. Mas é um absurdo porque se parte, mais uma vez, uma premissa errada. A maior parte dos gestores públicos que eu conheço são pessoas honestas do bem e que querem fazer o bem, que querem fazer corretamente o seu serviço. Não é assim? A maioria das pessoas que vocês conhecem que são servidores públicos não são pessoas honestas, que querem fazer o seu serviço. E a maioria das empresas que eu conheço são empresas que querem prestar um bom serviço, ser pagas adequadamente e ter o seu lucro adequado. Este é o cenário verdadeiro da sociedade. Infelizmente, nossa mente, nossa cultura, ela é levada a dar foco naquilo que é errado. Então, tudo que é errado, tem mais foco, cresce mais, e aí aparenta para o cidadão comum que a Lava Jato é a regra. Quer dizer, que todas aquelas empresas que fazem negócio com o governo são corruptoras e que todos os servidores públicos que compram são corruptos, o que é um absurdo do mais completo. Então, assim, há que se entender que quem quer fazer besteira é exceção. Então, a maioria das pessoas que eu conheço quer fazer as coisas corretamente, sejam elas servidores, sejam elas empresas. E a partir daí, eu tenho que construir uma lei que parta dessa premissa, a premissa que eu estou trabalhando com pessoas do bem. Então, só para citar mais uma vez, Márcio, a sua belíssima palestra, a questão aí do Reino Unido e das pequenas empresas. A primeira coisa que eu faria se eu tivesse o poder seria fazer o seguinte, olha só, o limite de micro e pequena empresa no Brasil é 3 milhões e 600 por ano, está certo? Até 10, licitações públicas de até 10% deste valor, ou seja, 360 mil, são exclusivas para pequenas e micro empresas, com um processo absolutamente simplificado, absolutamente simplificado. E o absolutamente simplificado é absolutamente simplificado mesmo. É assim, faz uma coleta de preços escolhe o melhor preço se a empresa tiver uma capacitação adequada, contrata. Eu não estou aqui, Márcio e Delfino, que vocês foram lutadores por isso, e eu também sou, queria dizer, eu não estou aqui defendendo que o processo de definição da demanda tenha que piorar. Não. O processo de definição da demanda, esse deve ser muito bem trabalhado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, uma vez bem definida a demanda, o processo de compra deve ser ligeiro, rápido. Então, para o caso da micro e pequena empresa, a minha sugestão é essa. Só que eu tenho uma sugestão ainda mais disruptiva, que é em relação aos outros contratos. O que acontece? Mais uma vez, estou partindo da premissa que a demanda está bem feita, a demanda foi bem construída. Partindo dessa premissa, eu vou fazer o seguinte, todo o contrato público, se eu pudesse fazer só uma alteração na lei, eu faria essa. Se eu tivesse direito a só uma, eu falo, Giovanni, você tem direito a só uma alteração na lei. Eu não mudaria, eu não criaria um novo marco legal, eu não faria nada. Se eu tivesse só direito a uma, aquela assim, gênio da lâmpada, vem aqui e me dá um pedido. O meu pedido seria o seguinte, todo e qualquer contrato público, ele passa a ser referência para novas contratações. O que significa, na primeira instância, é o seguinte, se a empresa privada A tem um contrato com o órgão público B e um órgão público C olha para esse contrato e fala, nossa, esse contrato que eu precisava, ah, é? Contrata a empresa A pelos valores que estão lá. Acabou. Simples assim. Sabe essa história do registro de preços que a gente tem hoje? Todo contrato público seria um registro de preços. Eu eliminaria, hoje, a estimativa do TCU, do acordo de 2015, é que as compras públicas, elas montam 500 bilhões de reais por ano. 500 bilhões. A ineficiência na contratação é uma coisa gigantesca. Já houve cálculos e mais cálculos. Eu acho que a Fundação Getúlio Vargas disse que uma licitação custa 30 ou 40 mil reais. Uma coisa assim. Fazer um procedimento de licitatório, às vezes, é caríssimo. Se você multiplica isso por centenas, milhares de vezes, o preço de fazer uma licitação é enorme. O tempo é gigantesco. Hoje eu estou muito feliz. Hoje minha empresa ganhou uma licitação, hoje de manhã. Essa alegria tremenda quando se faz isso. A primeira vez que eu tive notícia dessa possibilidade de compra pelo órgão faz mais ou menos dois anos e meio. Dois anos e meio atrás, eu me deparei num cliente falando assim, ah, eu estou pensando em comprar isto. Dois anos e meio depois aconteceu a licitação. E aí, o administrador, o legislador, não é o administrador, perdão, o legislador disse lá, não, mas o governo tem que pagar a mesma coisa que o mercado privado. Como? Processo longo, complicado, com foco no legalismo. Então, assim, a minha proposição, se eu tivesse um só desejo, era todo contato público passa a ser referência, passa a ser como se fosse um registro de preço. A outra pessoa, de outro órgão, olha para aquele contrato, evidentemente, a demanda tem que estar bem definida, hein? Aí que tinha que estar o gasto de energia. Defender bem a demanda, com adequado PDTI, com alinhado com a estratégia, isso tudo tem que ser muito bem feito. a energia tem que estar aí. É assim, definir qual é a demanda. Mas depois disso, eu defini a demanda, eu olhei para o lado, vi que tem um contrato bom, eu vou lá e faço um contrato novo nos mesmos parâmetros. Simples assim. Como é que vai, no futuro, eu seria mais ousado ainda. Eu não contrato a empresa A, eu contrato qualquer empresa que estiver pré-cadastrado no devido sistema público, desde que essa empresa pratique o mesmo preço e tem a mesma qualificação. O que eu estou dizendo aqui de forma veemente? O governo precisa licitar menos. Licitar é caro, é ineficiente e não traz benefício ao cidadão. E aí Obrigado.